Hector Luiz Palma Salazar, é um capo que sobreviveu há anos de cárcere. Ele foi detido por acaso e libertado de uma prisão estadunidense por bom comportamento. Ele começou sua longa e tortuosa carreira no submundo sozinho furtando carros, depois foi promovido a categoria de sicário contratado. E mais tarde a organização o encarregou da logística da entrada de carregamentos pesados de pó. Através de uma parta dos corredores da longa fronteira do México com os Estados Unidos até se tornar um dos líderes dos chefões de Sinaloa, porque o Guero Palma Salazar era conhecido como um dos gangsters mais sinistros do México. Descubra conosco até o fim deste episódio, pois hoje contarei pra vocês a história do lendário capo de Sinaloa e seu passado tenebroso. Saudações guerreiros e guerreiras, eu sou o Túlio e esse é mais um episódio do canal Reis do Crime. Família, hoje eu vou trazer pra vocês a história do famoso é o Guero Palma, ele que foi um dos principais sócios do Tchapo na época do início da organização de Sinaloa. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já solta seu like, se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sino que é pra não perder nenhum conteúdo daqui do canal. E considere também se tornar um de nossos membros ou padrinhos, porque isso ajuda a gente muito e possibilita que o canal cresça e traga cada vez mais uma qualidade de audiovisual melhor pra vocês. Então, se você pode, tem condição, se torne um membro ou um padrinho daqui do canal. Galera, eu quero deixar aqui registrado o meu forte abraço a todos vocês que vêm apoiando aqui o canal, isso pra nós é muito importante. Eu espero que vocês realmente estejam curtindo o conteúdo daqui do canal e também curta o ECP. O chefão Hector Luiz Palma Salazar nasceu em 29 de abril de 1960. Alguns dizem que ele nasceu em 1962. Além deste fato nebuloso, o certo é que ele encontrou o mundo pela primeira vez em Nória de Abaio Mocorito, no estado de Sinaloa, República do México. Quando criança, ele também teve que lidar com a miséria, então ele se sentiu obrigado a abandonar os estudos antes de terminar a escola primária para ajudar sua família. Sua carreira no submundo decolou depois que chamou a atenção de um homem chamado, Miguel Ângel Félix Galhardo, que já tinha uma carreira de prestígio como eu padrino, o chefão de Guadalajara. O chefe dos chefes, após verificar sua eficiência e responsabilidade em suas tarefas, despachando almas para outras dimensões através de métodos nada bonitos. Félix Galhardo promoveu a categoria de gerente de logística da divisão de sua organização, encarregado do mercado do estado mexicano de fronteira de Sonora com a União Americana. Nessa função, ele colaborou com Joaquim Guzman Loera, mais conhecido como El Chapo, que ocupou uma posição semelhante na Baja, Califórnia. Enquanto os irmãos Arellano Félix permaneciam no território mais sintável, Tijuana, os desejos de poder por parte de Guero e Chapo foram aumentando, e o conflito com os Arellanos Félix também. Porém estes eram sobrinhos do eu padrino, e as consequências marcariam a vida de Palma. No meio do conflito entre os sinaloaenses e os Arellano Félix, surgiu Rafael Clavel Moreno, um venezuelano que começou trabalhando para Guero como seu subordinado. O trabalho deste homem na verdade era infiltrar-se no círculo pessoal de Guero, e enquanto Palma percorria todas as rotas controladas por ele e pela organização de Sinaloa e batia de frente com os de Tijuana, Rafael Clavel foi se aproximando aos poucos de sua esposa, Guadalupe Legia, até conseguir se tornar seu amante. A paixão não parou por aí, a mulher ficou tão apaixonada pelo venezuelano que aceitou deixar o companheiro. Rafael convenceu Guadalupe a pegar 2 milhões de dólares de uma conta que tinha com seu marido, e fugir com seus filhos e Rafael para São Francisco, na Califórnia. Félix Galhardo e os Arellanos teriam ordenado o fim de todos eles, e de quebra enviaram a cabeça de sua amada. Cerca de uma semana depois, o maior golpe de todos acabou por consumar Guero. Rafael lhe enviou um vídeo mostrando como havia jogado seus dois filhos, Nathalie, de 4 anos, e Héctor, de 5 anos, da Ponte Concórdia, na Venezuela. Guero já cheio de ódio, ordenou a execução do advogado de Rafael Clavel, Geis Gaines, 9 membros da família do Zarelano e de Félix Galhardo, incluindo sua sogra. E não parou por aí, ele não havia se esquecido do venezuelano. Guero de sua prisão, planejou uma grande vingança contra Rafael, que foi detido pelas autoridades venezuelanas pouco tempo depois. Enquanto estava na prisão, o sicário foi executado em circunstâncias misteriosas. O responsável nunca foi descoberto. Pouco depois, os três filhos de Rafael tiveram o mesmo fim que o pai, um após o outro. Além disso, ele está ligado ao ataque a Boate Cristine em Puerto Vallarta, na cidade de Jalisco. O objetivo da operação era acabar com os irmãos Zarelano, que se encontravam festejando no local. Guero construiu um mausoléu para sua família em Culiacán, avaliado em mais de 420 mil dólares. Um quadro de sua esposa e filhos está pendurado no telhado. A captura de Palma veio por parte dos oficiais do Exército Mexicano, em 22 de junho de 1995, após sobreviver a um acidente aéreo. O Exército o encontrou em 23 de junho de 1995, enquanto se recuperava do acidente. De acordo com relatos da imprensa, agentes da PGR o ajudaram e o levaram do local do acidente para um local fora do alcance de seus perseguidores. Os soldados do Exército Mexicano que o prenderam descobriram quem ele era quando viram suas armas cobertas de ouro, encrustadas com diamantes na sala onde ele estava se recuperando de seus ferimentos do acidente. Guero foi condenado a sete anos de detenção por contrabandear pó. O Sistema Judicial do México o designou para uma penitenciária de segurança máxima em Ponte Grande, Jalisco, onde ele se reconectou com seu antigo parceiro, Joaquim Guzman, que fugiu do local em 2001. Após cumprir sua sentença, o mandado de prisão para extradição dos Estados Unidos chegou ao México. Desta forma, o grande capo sinaloense não poderia sair da prisão. Até 2007, quando ele seria finalmente enviado para a terra do tio Sam. Ele já estava sob custódia dos Estados Unidos e passaria seus dias nas prisões estadunidenses. Ele completou sua sentença nos Estados Unidos em 10 de junho de 2016. Ele ficou preso por pouco tempo, apenas nove anos de uma pena de 16 anos, graças à sua admissão de culpa pelas acusações feitas contra ele e seu bom comportamento durante seu encarceramento. De volta a 2016, a Procuradora-Geral da República Gomes declarou que seu gabinete estava investigando se havia ou não algum caso pendente contra Palma. Estamos realizando uma revisão exaustiva, verificando todos os escritórios do Ministério Público, disse Gomes. O Estatuto de Limitações expirou. Em alguns casos, os especialistas acreditam que Palma voltará ao contrabando de entorpecentes, mas em um mundo diferente daquele encontrado no início dos anos 90. A imprensa especulava que se ele fosse libertado, ele poderia simplesmente desaparecer no interior do México. Assim como Caro Quintero referindo-se ao último grande capo da velha guarda ser libertado. Caro Quintero. Foi libertado devido a uma aparente má conduta judicial em 2014 e passou anos desaparecido até ser encontrado recentemente em 15 de julho de 2022. 22. Na época o México estava apreensivo com o retorno de Palma que poderia causar mais uma grande dor de cabeça. Depois que seu avião caiu em 1995, ele caiu essencialmente nas mãos das forças da lei. De acordo com Mike Vigil, ex-diretor da DEA. Há muitas pessoas no México, funcionários do governo, que estão perplexos porque acreditam que se os Estados Unidos quisessem Palma, ele deveria ter ficado na prisão aqui por muito mais tempo, disse Vigil e ressaltou. Com base em meus 13 anos atuando no México, acredito que a libertação de Palma resultará em mais entorpecentes nos Estados Unidos e mais brigas no México. O único negócio que Guero Palma entende é o comércio de entorpecentes. Ele é um especialista em contrabando e distribuição disso. Por fim, na série Eu Chapo da Netflix, o personagem é retratado por Juan Carlos Olivas como Heriberto Palma. Já na série televisiva da Telemundo chamada Eu Chema, ele aparece como Eutimil Rojo Flores e seu personagem é interpretado por Fernando Noriega. Os fatos que aconteceram com ele, com a família dele principalmente, foi algo que realmente vai ficar marcado na história do México e, consequentemente, na vida do Guero, né? Isso nada mais é do que mais uma prova de que o crime não compensa a família e que violência só gera violência e chegou num ponto que o Guero não pôde mais controlar. Bom, eu quero agradecer a todos que ficaram presentes comigo até esse exato momento. Quero pedir mais uma vez pra você deixar seu like, porque se você não deixou e me acompanhou até agora, é porque você gostou do conteúdo. Então já solta o dedo no like aí. E se você também não gostou, já solta o dedo no like também. Eu quero pedir mais uma vez, encarecidamente, pra vocês considerarem se tornarem um de nossos membros ou padrinhos, porque como eu falei, isso ajuda a gente muito. Eu quero também deixar aqui registrado um forte abraço a todos que ficaram comigo até agora. E é isso aí. Até a próxima! E aí Música